Se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te amar, se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha, se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha, se eu pudesse te beijar. Se eu pudesse te amar, tenho segredo em minha alma, eu não consigo falar-te deste sentimento, eu tenho medo que não me queiras, falta a coragem pra te dizer que te amo tanto. Se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha. Se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te beijar, se eu pudesse te amar. Balança, 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 os braços no ar, encosta, 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 tu vais adorar. Balança, balança, veja-me em mim, encosta, encosta, vais te divertir. Vou te levar, meu amor, para bailarmos os dois, até a noite acabar. Se tu confias em mim, entrega-te e ser feliz, contigo quero ficar. Vou ficar do lado a ti, sentir teu corpo no meu, vou te abraçar e sentir, olhando estrelas no céu. Balança, balança, os braços no ar, encosta, 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 tu vais adorar. Balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais te divertir. Balança, balança, os braços no ar, encosta, encosta, tu vais adorar. Balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais te divertir. Balança, balança, os braços no ar, encosta, encosta, tu vais adorar. Balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais te divertir.